Olá, eu sou a professora Franciane, professora de ciências do Portal do Saber. E hoje nós vamos falar sobre a célula. Todos os seres vivos precisam ter células nos seus corpos. Nós, seres humanos, os vegetais, os fungos, todos nós temos muitas células no nosso corpo. Por isso, nós somos chamados de puricelular. Agora, alguns seres vivos possuem apenas uma célula no seu corpo. Nesse caso, eles são chamados de unicelulares, porque eles só têm uma célula. E unic significa um. A primeira célula a ser observada foi um microscópio bastante rudimentar. Quem conseguiu fazer essa façanha foi um cientista chamado Robert Hooke. Na verdade, o que ele observou foram estruturas que pareciam com colmeias de abelhas, que hoje nós sabemos que são a parede celular de células vegetais. De uma forma geral, as células podem ser eucariontes e procariontes. As células eucariontes possuem o seu material genético organizado dentro do que nós chamamos núcleo. E as células procariontes, como as células de algumas bactérias, não possuem um núcleo organizado. E o seu material genético fica disperso dentro delas. Agora nós vamos conhecer as principais estruturas que uma célula tem que ter. A primeira estrutura que nós vamos conhecer é o que nós chamamos de membrana plasmática. A membrana plasmática fica em volta de toda a célula. E ela tem a função principal de selecionar aquilo que entra e aquilo que sai. Por isso, é como se ela fosse uma capinha que fica em volta da célula. Aqui nós temos a nossa membrana. Dentro da membrana, nós temos um material gelatinoso que nós chamamos de citoplasma. É dentro do citoplasma que vai ficar guardada a maioria das estruturas celulares. As organelas, que nós vamos estudar em uma próxima aula. Assim como as organelas, dentro do núcleo, fica uma estrutura muito importante para todo o funcionamento da célula. É lá que nós vamos encontrar o material genético organizado dentro de um núcleo. Então aqui nós temos, em rosa, o nosso citoplasma. E em amarelo, nós temos o núcleo. É dentro do núcleo que nós vamos encontrar o material genético que nós conhecemos como DNA. As células, em sua maioria, têm essas três estruturas. Essa aqui é uma célula que nós poderíamos dizer célula eucarionte, porque ela tem um núcleo organizadinho com o seu material genético animal. As células vegetais também vão possuir o seu núcleo organizado e vão ter as mesmas estruturas. Então nós vamos encontrar nessa célula um citoplasma. Nós vamos encontrar nessa célula um núcleo. Dentro desse núcleo, nós vamos ter o material genético, que nós conhecemos como DNA. Em volta dessa célula, nós vamos ter uma membrana plasmática. Em volta da membrana, nós vamos ter uma estrutura adicional, que nós chamamos de parede celular. E é exclusiva apenas de vegetais e outros seres, micro-organismos. Além da parede celular, a célula vegetal, ela vai ter cloroplastos. Os cloroplastos são estruturas que vão guardar um pigmento chamado clorofila. A clorofila é fundamental para o processo de fotossíntese dos vegetais. Além das células vegetais e animais que são eucariontes, nós também vamos ter células procariontes, como células de bactérias. Nesse tipo de célula, nós vamos ter um citoplasma. Em volta desse citoplasma, nós também vamos ter uma membrana plasmática. Em algumas células, como a das bactérias, vai existir um flagelo. Cílios móveis em volta. Tanto os cílios como os flagelos são estruturas que vão ajudar essa célula na sua locomoção. Ou seja, vão ajudar essa célula a se movimentar. Em alguns casos, vão funcionar, inclusive, para auxiliar na sua alimentação. Como nós já falamos, as células procariontes não têm um núcleo organizado. O material genético dessas células fica disperso dentro do citoplasma dela. Agora que você já viu os três tipos de célula, nós vamos fazer uma pequena revisão. Nós temos células eucariontes. Aqui nós temos uma célula animal, com as suas estruturas básicas. Citoplasma, membrana plasmática, núcleo e material genético, conhecido como DNA. A célula vegetal, que também é eucarionte, vai possuir as mesmas estruturas. Porém, ela vai ter uma parede celular e os cloroplastos que vão guardar a clorofila. As células procariontes, como as células de bactérias, vão possuir um citoplasma, uma membrana plasmática. O seu núcleo vai estar distribuído dentro do citoplasma, ausente de núcleo. Em algumas bactérias, nós podemos observar um flagelo e os cílios móveis que vão ajudá-la na sua locomoção. Gostaram? Agora é a vez de vocês. Vocês podem fazer o seu modelo de célula usando qualquer material. Pode ser massinha de modelar, assim como eu usei, ou outros materiais alternativos, como CD e sucata. O que você tiver em casa. Use a sua imaginação. Boa sorte! Tchau! Até a nossa próxima aula! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho